Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, a notícia de interesse de nossas comunidades que não sai na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária. Abraço e Sociedade Cultural Pós-Nova República. Em Jô Pessoa, 14 horas e 3 minutos. Boa tarde, ouvinte. Aqui fala Fábio Mozart. Começando mais uma edição do programa Alô Comunidade com as notícias do movimento de rádios livres e comunitárias da Paraíba e do país. Marçaria da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares com a Rádio Tabajara da Paraíba. Conosco as rádios comunitárias Acauã de Aparecida, Diversidade do Jardim Veneza, Rainha de Itabaiana. Rádio Comunitária Voz Popular da Comunidade São Rafael. Rádio Independente do Timbó. Rádio Lagoa FM de Lagoa de Dentro e Vale do Paraíba. Boa tarde, amigas e amigos ouvintes. Aqui, Adriana Felizardo, mandando meu alô para a professora Osaneide Vicente de Marim. Nossa ouvinte também, lá também, é para o pessoal da Rádio Comunitária Rainha em Itabaiana. Alô para Franklin Jerônimo do Jardim Veneza, Lenilto da Rádio Comunitária Diversidade. Alô para aquele povo guerreiro também, lá da sua rádio. Marcelo Ricardison, Douglas Ricardison Dias e Josuel Barriga de Mel. Com seu irmão Marcos, nosso ouvinte de todos os sábados. E Macarrão, sem esquecer de Macarrão. Ouvinte padrão Macarrão, é isso mesmo, Fábio. Boa tarde, Paraíba. Sou Dalmo Oliveira. Estamos iniciando mais uma edição do programa Alô Comunidade. Na tarde de hoje, mais um programa especial com várias entrevistas, várias sonoras também, do movimento de rádio comunitárias e também dos movimentos sociais aqui na Paraíba. Hoje à tarde, nós temos a presença já aqui no estúdio do jornalista Nonato Bandeira. Ele que é pré-candidato a prefeito aqui na cidade de João Pessoa, pelo PPS. Daqui a pouco estará conosco o Bandeira, que já está aqui no estúdio para continuar essa série de entrevistas que o programa Alô Comunidade vem fazendo nas últimas semanas com os pré-candidatos aqui em João Pessoa. E eu quero mandar minhas saudações, meus parabéns ao nosso companheiro Ricardison Dias, da Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza. Ele que passou para o curso de Direito, não é, Adriana? É isso mesmo, Ricardison Dias. Então, parabéns, Ricardison. E o programa de hoje destaca na música popular paraibana de qualidade o cantor Bira Delgado. Daqui, meu alô também vai para o meu cumpadre, o professor Jean Monteiro, meu cumpadre lá de Mari, agora residindo aqui no conjunto Ernesto Gás, o nosso vizinho aqui em João Pessoa. Ele que nos ouve nesse momento. E eu mando um abraço também para a Osaneide e para todo mundo lá da Rádio Comunitária Araçá de Mari. Adriana Felizado com as notícias da mídia alternativa daqui e do Brasil. A Sociedade Cultural Posse Nova República do bairro Ernesto Gás, em João Pessoa, mantenedora da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, realizou quarta-feira, dia 10, uma reunião com a diretoria executiva. Fábio. Pois não. Essa reunião, o encontro contou com a participação de todos os diretores, foi bastante produtivo, conforme a opinião de Fabiana Veloso, que está aqui conosco. Ela é presidente da entidade. Entre outros assuntos, deliberou-se sobre encaminhamento de nova correspondência ao Ministério das Comunicações, solicitando revisão do processo da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, com novas coordenadas geográficas. Ficou aprovada a proposta de ceder por empréstimo à Rádio Comunitária Mituaçu, o transmissor, antena, cabo, cano, gerador de estéreo, amplificador e mesa de mixagem da Rádio... ...na Conferência Nacional de Comunicação em 2009. Pois é, e possivelmente na próxima semana a gente vai fazer uma convocatória com os companheiros aqui, para a gente retomar esse fórum. A Rádio Difusora de Cajazeiras e a Rádio Cidade de Piancó é de Wilson Braga. A Rádio Jornal de Souza e a Rádio Líder é de Salomão Gadelha. A Rádio Itatiunga de Patos é de Nabor Vanderlei. A Rádio Jornal de Souza e a Rádio Líder é de Marcones Gadelha. A Rádio Cidade de Sumé pertence a Francisco de Assis Quintães. A Rádio Itatiunga de Patos é de Francisca Mota. A Rádio Vale do Sabuji, de Santa Luzia, é de Efraim Moraes. A Panorâmica, a Rádio Santa Rita é de Damião Feliciano. A Rádio Cidade de Esperança é de Armando Abelho. E por aí vai, tudo político dono de rádio, o que é proibido pela Constituição. Agora, se uma comunidade quiser montar sua rádio comunitária, vem a polícia e fecha. E é por isso que os políticos não querem nem ouvir falar de Conselho de Comunicação no Estado, muito menos em João Pessoa. A gente só pode dizer isso aqui, que é uma rádio pública. Tá certo? Sobre isso e sobre outros assuntos ligados à mídia, daqui a pouco a gente vai ouvir já, já o pré-candidato da Prefeitura de João Pessoa, que está aqui conosco, Nonato Bandeira, do PPS. Dalma Oliveira. É isso mesmo, agora são duas horas mais nove minutos. Olha, eu também tenho um informe aqui. A Universidade Federal da Paraíba está promovendo um laboratório de roteiros de audiovisual para jovens do interior da Paraíba. A iniciativa é da Coordenação de Extensão Cultural da UFPB, em parceria com a Associação Cultural do Congo, lá no interior. Eles estão promovendo o segundo JABRE, que é o laboratório de roteiro de curta-metragem para jovens do interior da Paraíba, que acontecerá na pousada Paraíso da Serra, lá no Congo, no mês de agosto. A ideia do laboratório é estimular a interiorização da produção audiovisual no Estado. As inscrições começaram no dia 7 de maio e estarão abertas até o próximo dia 15 de junho e poderão se inscrever jovens que vivem em cidades paraibanas com menos de 100 mil habitantes. Uma boa iniciativa aqui do laboratório para os interessados procurar o... Aliás, se inscrever através do endereço eletrônico. Anote aí, jabre2012.blogspot.com.br Eu vou repetir o endereço para a inscrição, jabre.jabre2012.blogspot.com.br 14 horas e 11 minutos, a Associação Mundial de Rádios Comunitárias, a Marque Brasil, realizou o seminário Uma Nova Lei para as Rádios Comunitárias, Marco Regulatório e Direito à Comunicação. O evento ocorreu na cidade de Fortaleza, no Ceará, e foi o primeiro das cinco reuniões que percorreram o Brasil discutindo a nova lei. O objetivo do ciclo de debates é discutir e sistematizar propostas junto à sociedade civil para a elaboração de uma nova lei para as rádios comunitárias. Fábio. Ô, companheiro Dalmo Oliveira, nosso comentarista para assuntos de mídia alternativa. E aí, Dalmo, como é que você, como a sociedade local está se preparando ou não para discutir, para debater o chamado Marco Regulatório da Comunicação? É, isso é um debate já antigo aqui na Paraíba também, né? A gente percebe que houve um refluxo, Fábio, dos movimentos sociais de um modo geral, mas espera-se que, pelo menos, as entidades diretamente envolvidas com esse processo, sindicato de jornalistas, sindicato de radialistas, as associações de imprensa, no caso, né? E as entidades, as ONGs que lidam com a questão da comunicação alternativa, democratização da comunicação, devem estar se preparando para fazer esse embate. E, inicialmente, a gente imagina que é preciso mobilizar a discussão nas assembleias legislativas, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, para que as leis, né, as políticas públicas sejam colocadas no sentido da população ter mais acesso aos meios de comunicação. Essa é a bandeira do movimento e essa é a perspectiva. E nós, esse programa, inclusive, tem essa finalidade de estar divulgando esse tipo de mobilização, da sociedade. Deixa eu dar mais uma informação para o pessoal da área da cultura. No dia 25 de maio, acontece aqui em João Pessoa, no auditório do Centro de Educação de Empreendedores, ali no SEBRAE, uma mesa redonda. Aliás, são duas aulas, né? Uma sobre políticas públicas e estratégia de negócio na economia criativa, com o professor Leandro Valatti, e a segunda, também, de manhã, o Empreendedorismo e Economia Criativa nas Cidades. Cidades Criativas, com a professora Ana Carla Fonseca Reis. Uma iniciativa aqui do pessoal da Fora do Eixo, esse pessoal que está cobrando, né, políticas de fomento para a cultura, e, principalmente, essa cultura mais alternativa aqui na cidade de João Pessoa. Então, no dia 25, ali no SEBRAE, no auditório do SEBRAE, a entrada é franca e os interessados, então, devem procurar o SEBRAE para se inscrever. É uma iniciativa interessante aí na área de cultura. 14 horas e 14 minutos na Rádio Tabajara, estamos apresentando o programa Alô Comunidade. A Anatel fecha mais uma rádio comunitária em Alagoas. Adriana. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, age mais uma vez de forma criminosa e irresponsável. A última desta vez foi a rádio comunitária Paraíso FM, em Pão de Açúcar, Alagoas, que teve seu retransmissor apreendido sem ordem judicial. A ação truculenta fechou as portas de mais um instrumento legítimo da voz do povo. E se você é a favor da liberdade de expressão para todos, do acesso universal à banda larga de qualidade, do fomento à tecnologia nacional, do fortalecimento das rádios e TVs comunitárias, da proibição de que políticos sejam donos de meios de comunicação, da garantia da produção e veiculação de conteúdo nacional e regional, e do respeito e proteção aos direitos fundamentais do adolescente e da criança, na programação da grande mídia, talvez ainda não tenha percebido, mas você é a favor da regulamentação da comunicação, ou seja, de um novo marco regulatório das comunicações, único meio de garantir o direito à voz para todos. Dalmo Oliveira, por obseco, a gente está falando sobre isso hoje, vamos centrar nesse assunto, por obseco nos diga didaticamente o que vem a ser o marco regulatório das comunicações. Bem, Fábio, o marco, ele é uma série de propostas de novas leis, ou então de atualização das leis vigentes, para regular a mídia, né, de um modo geral no país. As nossas leis que estão em vigor são da década de 40 e 50, e já estão obsoletas e ultrapassadas. Então, a Confecon, aquela conferência de comunicação que ocorreu no final de 2009, nela foram apresentadas várias propostas de atualização e de novas leis para esse marco regulatório que visa democratizar a comunicação. A exemplo do que fez a Argentina e outros países aqui mesmo do Mercosul, né, agora para isso é preciso que haja a pressão da sociedade cobrando os seus espaços na mídia, na produção de comunicação também, né, e tem uma série de leis que precisam ser implementadas, tanto no âmbito dos municípios, quanto também no âmbito dos estados. A Paraíba, ela é pioneira nisso, na Constituição, na nossa Constituição Estadual, já tem no artigo 5º, se não me falha a memória, um dispositivo para a criação do Conselho de Comunicação, que a gente também daqui a pouco vai discutir com o Nonato, ele também participou desse processo há um tempo atrás, e nós vimos que tem uma brecha aí na Constituição da Paraíba para que o Conselho de Comunicação seja efetivado e que algumas leis sejam implementadas aqui na Paraíba visando essa democratização e esse novo momento regulatório, vamos dizer assim, da mídia no Estado da Paraíba e no Brasil como um todo. Colocar o bloco na rua para garantir a liberdade de expressão como um direito de todos. Esta, segundo a coordenadora do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, FNDC, Rosane Bertotti, é a síntese do seminário realizado pela entidade na capital paulista para debater a campanha por um novo marco regulatório para o setor. Rádios comunitárias se mobilizam no Ceará, lutar pela valorização, qualificação e reconhecimento da comunicação comunitária. Com esse objetivo será realizado o Dia de Fortalecimento da Comunicação Comunitária em 18 de maio, data posterior ao Dia Mundial das Telecomunicações. Uma manifestação será realizada nas galerias da Assembleia lá no Ceará, reivindicando a criação do Fundo de Sustentabilidade da Comunicação Comunitária no Ceará. Fábio, um ouvinte nosso outro dia mandou uma mensagem observando que a gente dá mais notícias de movimentos de rádios comunitárias de outros estados que não a Paraíba. Meu caro ouvinte, obrigado pelo contato, dizendo que o telefone daqui da rádio daqui está disponível para quem quiser participar aqui na Rádio Tabajara, do nosso programa, é o telefone 3218-7928. E sobre o noticiário do movimento de rádios livres e comunitárias, realmente a gente tem focado aqui nesse programa muitas atividades de outros estados, mas é porque aqui na Paraíba o movimento anda muito devagar, quase parado. Veja só, a Abraço de Sergipe teve audiência com o secretário de comunicação do estado lá para fazer contratos para as rádios comunitárias receber dinheiro para divulgar os programas de governo. Abraço do Rio Grande do Norte faz capacitação com os rádios comunitários e outras ações. Abraço do Ceará, lá só não faz chover, porque está lá realizando debates, está realizando capacitação e tal. Abraço de Pernambuco também aqui, realizações importantes, mas Abraço da Paraíba, infelizmente, parece que não anda abraçando ninguém. Quem sabe mais, é o nosso companheiro Dalmo Oliveira, que já foi coordenador lá do Abraço, e aí Dalmo Oliveira, o ouvinte quer saber o que a Abraço faz ou não faz nada. O que é que você acha? Olha, Abraço aqui na Paraíba realmente está devendo ao movimento, na verdade, Abraço sozinho, não consegue fazer muita coisa, mas em rádio comunitária, o importante mesmo é que as comunidades se organizem, se mobilizem e depois disso chamem Abraço para fazer a assessoria, a consultoria, algo que possa dar um suporte aí, principalmente na montagem dos conselhos comunitários, porque não adianta botar rádio no ar, rádio comunitária, sem que a comunidade esteja mobilizada, esteja preparada para influenciar na programação da rádio. Então é essa a dificuldade que tem aqui na Paraíba e que a gente está tentando mobilizar, tentando trazer para a luta, abraço e outras entidades. Alô Comunidade é um programa da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, Sociedade Cultural Nova República, Posse Nova República, entidade do Conjunto Ernesto Gás e João Pessoa. Ligue para o programa agora, ao vivo, pelo telefone 32 18 79 28, ou entre em contato com a gente, alô comunidade pb arroba gmail ponto com. E na Paraíba são 14 horas e 20 minutos, programa Alô Comunidade, e o bloco da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares é www.radiozumbi.jp.blogspot.com. E agora é hora da boa música paraibana no Alô Comunidade, na sessão Música Popular Paraibana de Qualidade, hoje trazendo o cantor paraibano Bira Delgado, cantando a música de Márcio Melo, Chovendo Sinceridade. Eu venho das bandas da Paraíba, sinto que essa gente intriga com as coisas do meu sertão. Tá claro que eles vivem no escuro, da grandeza de um monturo, de concreto e de ilusão. Eu trago dentro do peito uma chave, bem fornido e afiado, pra cortar a solidão das capitais. Eu venho com o coração aberto, meio bobo, meio esperto, meio vero, meio vão. Vem em inverno, chovendo sinceridade, no trovejo da maldade, essa cidade se estremece e se estribuixa a solidão. É isso aí, cabarré! Eu venho das bandas da Paraíba, sinto que essa gente intriga com as coisas do meu sertão. Tá claro que eles vivem no escuro, da grandeza de um monturo, de concreto e de ilusão. Eu trago dentro do peito um machado, bem fornido e afiado, pra cortar a solidão das capitais. Eu venho com o coração aberto, meio bobo, meio esperto, meio vero, meio vão. Vem em inverno, chovendo sinceridade, no trovejo da maldade, essa cidade se estremece e se estribuixa a solidão. Eita, Bira! Sim, Marciel! Isso, vale um abraço, cabarré! Você que vale um abraço, meu irmão! Quer dizer que você também tá vindo da Paraíba, né? Vem na sua fonte! Minha mãe é lá de Sumé! Conheço! Meu avô também! E eu não sei! Ali, pertinho do Boivei! Lá e nós! Eu trago dentro do peito um machado, bem fornido e afiado, pra cortar a solidão das capitais. Eu venho com o coração aberto, meio bobo, meio esperto, meio vero, meio vão. Venho em inverno, chovendo sinceridade, no trovejo da maldade, essa cidade se estremece e se estribuixa a solidão. Agora são duas horas, mais vinte e quatro minutos, nós estamos com o programa Alô Comunidade, ao vivo aqui dos estúdios da Tabajara M, de fronte pra Mata do Buraquinho. Vamos iniciar, então, agora, a entrevista com o jornalista Nonato Bandeira, ele que é pré-candidato a prefeito aqui da cidade. João Pessoa, pelo PPS, é o Partido Progressista, como é mesmo essa sigla, Nonato? Popular Socialista, PPS. E vamos, então, dar uma sequência, a gente já está na terceira semana com esse tipo de entrevista, dando oportunidade para os nossos ouvintes de ouvirem um pouco as propostas dos nossos pré-candidatos aqui em João Pessoa, principalmente nesse eixo da comunicação e da cultura popular aqui na cidade de João Pessoa. Nonato, que foi secretário de comunicação do Estado até bem pouco tempo, tem uma larga experiência na área de comunicação, jornalista, você também tem uma formação em sociologia, não é, Nonato? Boa tarde. Boa tarde, meu caro Dalmo, boa tarde, Fábio Mozar, Fabiana, Adriana, Luciano Júnior na técnica, todos os ouvintes da Tabajara, especialmente do Alô Comunidade, esse espaço democrático, alternativo e de resistência cultural e da comunicação nas tardes de sábado em todo o rádio alternativo. Para a Ibana é uma satisfação estar aqui pela primeira vez e ao inteiro dispor de vocês e de seus ouvintes para qualquer questão que julguem necessária. Beleza, Nonato, a gente vai começar então, eu queria que você falasse um pouco, Nonato, daquela tua experiência do tempo em que você morou no Centro-Oeste, na região Centro-Oeste e eu me lembro que você tem uma atuação, tem uma experiência em implantação, inclusive, de experiências de comunicação comunitária ali no Centro-Oeste. Eu queria que você começasse então falando um pouco disso e aqui a gente também tem começado a entrevista perguntando ao entrevistado quais são as comunidades que você se identifica, qual é a tua comunidade afetiva, vamos dizer assim, aqui na cidade de João Pessoa e a sua relação com as comunidades de um modo geral, quais são as que você mais dialoga e que você tem mais uma aproximação? Dalmo, primeiramente eu vendo, eu ouvindo ali o Fábio, Mozart e a Adriana ler uma notícia sobre a apreensão em uma rádio em Alagoas dos equipamentos, eu vejo com tristeza que da época em que eu fiz rádio comunitária, que na verdade era rádio pirata mesmo, não era comunitária, era assim chamado, em 1991 para cá, 21 anos, mudou muita coisa nesse Brasil, nessa área. Nós tivemos vários avanços, mas essa área é muito pouco. E ali estávamos no início de um governo extremamente autoritário de Fernando Collor de Mello, que depois sofreu impeachment. Para você ver que do governo de Fernando Collor para o governo do PT, nessa área nós tivemos muito pouco avanço. Na época, nós fomos chamados para o Centro-Oeste, junto com o companheiro Luiz Henrique, que é um militante do Partido dos Trabalhadores, depois se elegeu vereador, para fazer rádio pirata na época para o movimento dos Sem-Teto, na cidade de Goiânia, que era um movimento muito forte, que teve várias conquistas, estava a cidade se verticalizando, é uma cidade de 1930 planejada, estava se verticalizando e teve muitas ocupações porque as pessoas adivindas, principalmente daquele entorno ali de Goiás, de Brasília, não tinham onde morar e aí a gente foi chamado para fazer esse tipo de comunicação. E aí a gente sofreu vários tipos de repressão e depois foi parar lá em Alvorada do Norte, a cinco horas de Goiânia, a três horas de Brasília. E aí tinha um movimento ruralista muito forte, estava surgindo a UDR, de Ronaldo Caiada, essas coisas todas, que inclusive está aí também, nas cartas hoje, está aí o nosso Código Florestal, que nós temos que apelar para a presidenta Dilma vetar um Código Florestal absurdo, onde o desenvolvimento sustentável vai para as cucuia em nome das grandes empreiteiras, dos grandes conglomerados nacionais e internacionais que querem devastar a Amazônia, o Centro-Oeste Goiânia e querem impor apenas a norma do capital em detrimento do desenvolvimento sustentável. Do agronegócio, né? Vocês foram processados, Nonato, naquela... Nós fomos processados, a rádio foi tirada do ar por três vezes e uma coisa muito bonita que eu vi, de solidariedade, eu nunca tinha visto isso, Fábio, depois que a Polícia Federal tirou a rádio do ar, era uma rádio comunitária que não existia na cidade, não pegava nem rádio comercial, para você ver... Não tinha nada. A maldade mesmo, né? Do sistema. Não tinha nada, era entre montanhas, não pegava nada, a gente foi e colocou a rádio no interior de Goiás, a rádio começou a acontecer, o comércio ajudava, a comunidade ajudava de um modo geral, e aí foram a denúncia dos prefeitos, dos ruralistas da região, porque a gente trabalhava com a conscientização popular, chegaram o denúncio, tiraram, e foram embora, ficharam aquela coisa toda, quando a gente já ia embora da cidade, para voltar para Paraíba, aí teve um movimento fantástico na cidade, de todo mundo fazer uma doação, Fábio, para comprar os equipamentos de novo, comprar os discos, na época era LP, os CDs estavam surgindo ainda, compraram tudo de novo, e deram para a gente, quer dizer, deram para a gente não, deram para a comunidade, porque era um processo autogestionário, tudo era dividido mesmo, e a gente inclusive deixou lá, as rádios, era uma coisa, um sonho muito bonito, compraram a antena, e nós colocamos de novo, aí depois, quatro meses, a gente colocava no forro da casa, para não descobrir, aí depois tirado de novo, e disse, não, aí não tem mais jeito, aí nós viemos embora, depois a rádio se tornou comunitária, e conseguiu uma concessão, mas de lá para cá, como eu disse, inclusive um dos nossos radialistas, foi assassinado, em frente a um clube lá, por membros da UDR, porque, entendeu, cismavam em querer impor, uma verdade, que não queriam que a gente, a gente não podia nem falar, em processo de impeachment, do presidente Fernando Collor, que era aliado, e já começavam a dar os primeiros passos, sinais de corrupção, PC Farias, etc, e tal, com o fisco da poupança. 90 e... 91, então, é 91, ele saiu em 92, então a gente passou, 91 todo dia, foi de dezembro, dezembro a dezembro, eu me lembro, de 90 a dezembro de 91, a gente foi embora daqui, porque nós tivemos uma greve, muito forte, no final de 89 e 90, o antigo jornal, O Momento, Correio da Paraíba, o Norte, eram os jornais que existiam, a única, e foi a única grande greve, realmente, parou os jornais, as condições de trabalho, não são as de hoje, a gente sabe, hoje os jornalistas, tem muito melhores condições, mas foi fruto das lutas passadas, a gente lembra que um jornalista, para ter um carro, não era uma festa, para a gente poder tomar uma cerveja, sair, e a gente contava três ou quatro, chamava os caixa alta, para ter um carro, porque eram os salários miseráveis mesmo, faziam umas três viagens, às vezes, para pagar dois meses de atraso, tinha que vender missa, a André não alcançou esse tempo, não, tinha que vender recorte de missa, para poder pagar os salários, e aí, depois dessa greve, se fechou o mercado de trabalho, e nós tivemos que migrar para a região norte, trabalhei em Porto Velho, e depois trabalhei no Centro-Oeste, para podermos sobreviver, eu com o companheiro Luiz Henrique, então, como eu disse, de lá para cá, esse momento avançou muito pouco, porque você vê, de que no jornal, qualquer um pode montar o seu jornal, jornalzinho, jornalzão, jornal bairro, etc, não precisa pedir licença a ninguém, um blog, na internet, a mesma coisa, um Twitter, Facebook, um portal, etc, mas, o rádio, tem a rádio e a TV, pelo poder que tem, o Estado, esse aparato, não permite, não permite, então, permita que, para grandes grupos empresariais, e grandes grupos políticos, dificilmente, um profissional da comunicação, ou, é, membros de uma comunidade, tem condições de lutar, e ter acesso, a não ser que tenha um grande pistolão, por trás, esse retrocesso que nós temos na comunicação com um todo no país, é uma coisa lamentável, em termos de comunidade, aqui, eu me identifico, eu morei em vários locais aqui, no Geisel, em Tambiá, conjunto dos professores, Anatólia, bancários, Cabo Branco, mas, eu me identifico mesmo com os bancários, é lá, minha morada, eu gosto de ir, gosto de fazer feira, gosto de rever os amigos, de encontrar nos restaurantes, agora mesmo, estava vindo de lá, do Coelhos, eu gosto muito dos bancários, eu acho que, é um bairro que pulsa, é um bairro que pensa, e que pulsa em nossa cidade. E o Barbeiro, é onde? O Barbeiro, ele varia muito, eu tenho que ir fazer uma visita a Tião, essa semana, o nosso Tião Barbeiro lá. Donato Bandeira, quando você esteve na gestão municipal, você ajudou a realizar, algumas ações culturais importantes, como o projeto João Pessoas, a instalação da TV Cidade, também foi ideia sua, e o catálogo de obras, de artistas, nessa área cultural, você, como pré-candidato, a prefeitura João Pessoa, você sendo eleito, o que mais você pensa, para revitalizar, essa nossa cultura, e a periferia, como é que você vê, como alcançar esse público, e dar oportunidade, para que a produção, e o consumo de bens culturais, chegue também, nas periferias. Mozar, você falou uma coisa importante, da questão da descentralização cultural, que eu vou abordar, mas eu queria só deixar, de registrar também, foi a primeira TV pública, da Paraíba, a TV Assembleia, foi um projeto nosso também, na época, o deputado Ricardo Coutinho, e o presidente da Assembleia, Romulo Gouveia, deram total apoio, muita gente duvidava, Dálmo, dizer que era impossível, como é que ia mostrar, os deputados, para a população, etc, nós implantamos essa TV pública, a TV Assembleia, que hoje é uma coisa normal, ter as TVs Câmara, TV Assembleia, TV Universitária, TV de Prefeitura, de Governo de Estado, mas, antes, era considerado um tabu. Olha, hoje, nós tivemos também, uma participação muito forte, na presidência da Associação Paraibana de Imprensa, Mousa, onde nós dinamizamos a API, no sentido cultural, nós tínhamos, toda semana, criamos, o terraço cultural existia, fisicamente, nós dinamizamos ele, foi uma conquista, o prédio, na gestão, do então presidente Walter Santos, e nós colocamos ele, para funcionar, com atividades culturais, de música, artes plásticas, poesia, exibição de filme, nós tivemos, tivemos palestras, trazíamos Antônio Calado, Antônio Roais, Moacir Werneck de Castro, tinham debates constantes, sobre comunicação, sobre marketing, sobre política, a entidade sempre, se posicionava muito, uma gestão muito pulsante, nessa área de cultura, então, nós, na, na, à frente da Secretaria de Comunicação, podemos fazer, alguns trabalhos, como, a publicação dos catálogos, do projeto João Pessoas, do resgate, da memória cultural, e nós pretendemos, com essa experiência, fazer alguma coisa, na cultura de João Pessoa, uma das ideias nossas, é exatamente, descentralizar, hoje, a cultura, que está, muito concentrada, em termos, de, grandes eventos, culturais, evidentemente, que a gente, reconhece, a questão da identidade, paraíba, que foi, um avanço, na atual gestão, mas, a gente, precisa, avançar, no sentido, de trazer, as caravanas, culturais, para os bairros, da cidade, a gente vê, por exemplo, o que o 13 de maio, produz, através de uma, de veiculação, lá no bairro das indústrias, a gente vê lá do Zé Vieira Diniz, o que se produz, e levar para Mandacaru, eu tive num debate, por exemplo, no Zé Américo, e a gente viu o grupo de teatro, lá, é, é, do, do nosso amigo Damião, né, que, que, trabalha, trabalhava como vigilante, da prefeitura, e montou um grupo de teatro, e não tem apoio, então, eu acho que, nós precisamos, fazer, uma cultura que pulse, antigamente, nós tínhamos projetos, por exemplo, como o Araponga, onde figuras como Raimundo Nonato, Batista, e Carlos Aranha, se, 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 se credenciavam, como expoentes da cultura, então, nós não podemos deixar, uma cultura, totalmente, centralizada, sem acesso, à população, eu vou dar um exemplo, a orquestra de câmara, que nós temos, belíssima, em João Pessoa, pouca gente ouve tocar, então, essa, essa, essa orquestra, junto com a orquestra sinfônica, também, não precisa tocar, só, por, por, por caixa alta, como se diz, da nossa elite, tem que tocar, para o povo também, a gente vê, a gente vai, andando, por exemplo, em Lisboa, em Bruxelas, a gente vê, as orquestras sinfônicas, na frente das igrejas, no meio da praça, cantando para a população, tocando para a população, no caso, com cantores, com tenores, etc, e tal, e aqui, a gente vê, ainda, aquela coisa, de elite, aquela coisa, sabe, fechada, então, nós temos que abrir, descentralizar a nossa cultura, uma das nossas ideias, também, Moza, é fechar, o Parque Solão de Lucena, aos domingos, uma experiência, que pode se repetir, durante a semana, na noite, quando o fluxo de carro, é menor, para fazermos atividades, esportivas, recreativas e culturais, e aí, a gente vai, desde o engolidor de fogo, a esquete teatrais, a apresentação de música, uma coisa dinâmica, a apresentação de artistas plásticos, pintando, é o Ibirapuera, que nós não temos, né, é uma coisa que pulse no centro da cidade, transformar o parque em parque, aquele anel interno, e fazer o anel externo, colocar os ônibus e os carros, para trafegar, no domingo, primeiramente, que o trânsito é menor, e, na parte da noite, eu acho que a gente precisa, ter essa virada cultural, que outros locais têm, e a gente fica, muito preso ainda, aos eventos datados, sabe, Dalmo, que eu acho que, precisamos ter, por exemplo, mais festivais, de festival de audiovisual, se grupos, por exemplo, a Usina Cultural, ela realiza um festival, como o Cineporte, se o pessoal da universidade, que tem na frente agora, o presidente da FUNJOP, faz o Aruanda, por que a prefeitura, não pode ter um festival de cinema, ou um festival de música, ou um festival de teatro, ou retornar o Samap, por exemplo, então, eu acho que está, faltando, nesse sentido, mais dinamismo, mais, pulsação, e descentralizar, a cultura popular, o folclore também, a gente resgatar, eu estou vendo aqui, um livro, é do Fábio Mozá, com uma foto, belíssima, histórica, da expedição, ainda de Mário de Andrade, mapeando os bens culturais, de 1938, quando ele foi a Cabedelo, e foi ao interior, da Paraíba Itabaiana, a sua expedição, onde nós tínhamos, essas atividades culturais, folclóricas, da cultura popular, e precisava, de que, outros, intelectuais, vissem de fora, o que nós tínhamos, quer dizer, e muitas vezes, para se fazer sucesso, como tocou a música aqui, do artista da terra, você tem que, fazer como Chico César, teve que ir brilhar lá fora, para ser respeitado, nas suas, no seu rincão, quando muitas vezes, os artistas locais, não tem espaço nenhum, nas nossas emissoras, raramente, você vê, a exceção da Tabajara, a exceção de uma ou outra rádio, o artista local tocando, quer dizer, é um absurdo, porque ele produz aqui, ele paga imposto, ele vive, quer dizer, ele é um contribuinte, um cidadão do dia a dia, ele tem família, ele tem comunidade, que quer consumir sua cultura, mas, as rádios comerciais, por uma imposição, de uma cultura dominante, impede, que os nossos jovens, as nossas crianças, tenham acesso, aos bens culturais, produzidos na Paraíba. E que a nossa cultura, também, seja veiculada, que esse é o maior, problema também, que os artistas enfrentam, e vou te dar um exemplo, o pessoal do Coco, do Novo Quilombo, lá de Guruji, me disse, na semana passada, que eles estão na estrada, há vários anos, e não conseguiram gravar, ainda, um CD deles. Então, eles chegam, nas apresentações, fora da Paraíba, inclusive, e não tem, nem como apresentar, o trabalho deles, porque não tem condições, de gravar, não tem incentivo, e coisa tal, e coisa tal. Eu queria aproveitar, Nando, para perguntar a você, sobre essa política, de empreendedorismo, a gente sabe, que você participou, da questão do empreender, e se você tem, alguma ideia, na área de empreender, cultural. Olha, a gente precisa, primeiramente, democratizar, mais o fundo de cultura, avançou muito, aumentou a verba, em cinco vezes, do município, a gente tem que resgatar, tanto no início, da gestão, do então prefeito, Ricardo Coutinho, quanto agora, Luciano Agra. Agora, o que é que precisa, como eu disse, democratizar mais? Por exemplo, pessoas que têm, uma produção barata, de mil, dois mil, três mil reais, não podem competir, com grandes produções, de oitenta, de cem mil reais, fica desigual, como também, a prefeitura, de João Pessoa, e no caso, do governo do estado, projetando para o fundo, estadual também, não podem competir, com os artistas, para seus eventos, tem que ter, fundo de cultura própria, com as leis de incentivo, onde alguma empresa, possa ter, qualquer tipo, de renúncia fiscal, então, eu acho que, o empreender, ele tem, uma lógica, inclusive, já é 39 milhões, despejados, na microeconomia, um marco, né, de avanço, de parabéns, ao prefeito, Luciano Agra, inclusive, pelo prêmio que ganhou, pelo empreender, de ativar a cadeia, produtiva, de baixo para cima, de forma horizontal, gerando, emprego e renda, já colocando, mais de 18 mil famílias, nesse processo, de inserção, no mercado de trabalho, mas, eu acho que, essa vertente, de incentivar, por exemplo, produções, culturais, eu acho que, deve ficar, com o fundo de cultura, que deve, receber, inclusive, receber, verbas do empreender, mas, eu acho que, nós fortalecemos, o fundo de cultura, e darmos, uma utilidade, mais, participativa, mais direta, mais democrática, e menos, burocrática, eu vejo, às vezes, artistas que chegam, rapaz, é tanto papel, que se existe, tem grupo, que não tem CNPJ, não sei o que, é um horror, aí, muitas vezes, eu vi criticando, às vezes, artistas, porque utilizaram, a verba, para almoçar, aí o cabra chegou, eu era editor de cultura, e disse, como é que eu ia fazer um disco, se eu não comesse, eu tinha que pegar, tarta da verba, e ele mudou como dispensa, tinha que pegar a nota, ele tinha que comer, porque saco vazio, não fica de pé, mas a burocracia, você está desviando o dinheiro, o burocrata, o que atrapalha o Brasil, é o burocrata, me parece que Cátia de França, teve problemas com isso, também, porque ela tinha que comer, tinha que pegar o ônibus, e aí, o povo desviou o dinheiro, é uma ladra, acusando uma artista, entendeu, uma coisa horrorosa, porque, rapaz, você, antes de prensar o CD, de gravar no local, você tem que pagar os músicos, você tem que deslocar, e também tem que se alimentar, tem que comer. Nonato, também tem que preparar o povo, para fazer projeto, porque me parece que tem uma dificuldade, dos grupos, e das entidades, e das pessoas mesmo, em preparar os projetos. É a orientação, eu acho que a pessoa devia chegar com a ideia, e nós temos os técnicos, aí sim, aí uma coisa que o empreendedor tem bem, é a capacitação, é o preparo, está faltando muito isso, você não pode simplesmente, e te vira aí, aí o engomado, o balãozinho, que conhece as coisas, bota um advogado, um caba da universidade, e consegue, porque outra coisa que está faltando também aqui, é captação de recursos, tem muito recurso, no Ministério da Cultura, no Governo Federal, e a gente fica fazendo, às vezes, só com as verbas próprias, então, está precisando, nós captarmos recursos, junto ao Governo Federal, e também junto à iniciativa privada, eu acho que a iniciativa privada, ela é muito tímida ainda, ela espera muito, por exemplo, que o Governo, ele vai e realiza, um grande Réveillon, uma Estação Nordeste, meu amigo, é lotado, os hotéis lotados, tem gente que aluga, rapaz, as calçadas, os bares, cobram mesa de mil reais, para quê? Para ver um show público, aí não se faz uma cotização, para pagar um show, se quer, ou então pagar, o artista local, que vai se apresentar, você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, que é o berço, do capitalismo, mas olha a jogada deles, no comércio, quando você gasta, você muitas vezes, recebe até, os próprios logísticos, faz abatimento, e desconta até no imposto, depois que você, é restituído, quer dizer, é uma maneira de você, ir para um local, desde hotéis, a shopping center, etc e tal, aqui você, espera muito, tudo é o poder público, o esporte é a mesma coisa, então está na hora, também, da nossa iniciativa privada, deixar de depender, apenas do poder público, e dar o incentivo, seja para o esporte amador, seja para os artistas, que estão conversando, porque, quando, um Estado, culturalmente, elevado, socialmente elevado, todos ganham, os empresários, também vão ganhar, futuramente. Ok, são 14 horas e 46, no relógio digital, da Rádio Tabajara, estamos apresentando, o programa, Alô Comunidade, da Rádio Comunitária, Zumbi dos Palmares, Espaço LGBT, Itabaiana, no ponto de cultura, Cantiga de Niná, o Espaço LGBT, é um centro de referência estadual, de promoção da cidadania, defesa dos direitos humanos, e de enfrentamento, à homofobia, e à discriminação, contra LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, e transexuais. Se você foi discriminado, ou discriminada, teve seus direitos negados, ou foi vítima de homofobia, procure o Espaço LGBT, que estará em Itabaiana, nesse dia 15, no ponto de cultura, Cantiga de Niná, com sua equipe, multiprofissional, assistente social, advogado, psicólogo e tal. É uma realização, da Secretaria de Estado, da Mulher e da Diversidade Humana, com apoio do Guerreiros do Vale, da Paraíba, lá em Itabaiana, e o ponto de cultura, Cantiga de Niná. Nonato, essa pergunta vem da Rádio Comunitária, Vale do Paraíba. As rádios comunitárias de Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, vários estados aí, estão reivindicando participação, no bolo de publicidade oficial, todos esses estados, já estão recebendo, já estão assinando o contrato e tal. E aqui na Paraíba, em que estágio se encontra isso? As mídias chamadas alternativas, já participam da propaganda do governo? Já estão sendo remuneradas, já estão sendo contratos? Como é que está sendo essa coisa? Olha, um abraço aos ouvintes da Rádio Vale do Paraíba, infelizmente não, porque nós temos uma proibição, uma vedação absurda, uma luta danada para a gente colocar verbo para rádios comunitárias e para as rádios também poste. Isso está no edital, essa possibilidade das alternativas participarem do bolo publicitário? Não, isso aí está na vedação da lei, isso é um absurdo por conta da nota fiscal, você tem que apresentar a nota fiscal, e me parece que hoje só uma ou duas, eu não sei porquê, rádios comunitárias conseguiram nota fiscal, Mozar, a maioria das rádios comunitárias não tem nota fiscal, porque não é permitido, então você não tem como destinar, teria que ter uma associação, ou uma entidade, uma cooperativa, é a orientação que eu coloco, que eu dei, inclusive, eu acho que as rádios a cabo fizeram isso. Mas alguém da Associação Brasileira de Rádio Distribuição Comunitária da Paraíba procurou a Secretaria de Comunicação? procurou só a rádio a cabo, a APRAC, a APRAC procurou, e isso foi encaminhado, mas as rádios comunitárias nós não tivemos, foram procuradas individualmente, e nós tentamos resolver, mas inclusive recebemos também uma carga muito pesada da ACERP por conta da questão legal, e você sabe que qualquer liberação de verba do setor público tem que ser para a pessoa jurídica, você jamais pode liberar para a pessoa física. É um dos entraves que nós temos hoje, é o que eu estava dizendo, desde você ter que conseguir uma concessão pública no Ministério da Comunicação, até você colocar para funcionamento, é um conjunto de impedimentos técnicos, financeiros e políticos que vai cada vez mais inviabilizando a radiodifusão alternativa nesse país. Hoje tem show de reggae com Febuque, Febuque e banda Santo Grau, e DJ Liral Roots, Liral Roots, vai ser lançado o bloco do reggae PB, vai haver sorteio de CD, sorteio de brindes, e a banda Dubin fará a participação, vai ser aonde? No café do Sepo Cultural, começa às oito horas da noite, o Sepo Cultural fica ali na Avenida do Estabajara, no centro de João Pessoa. Nonato Bandeira, importantes setores da sociedade questionam a nossa imprensa, está na ordem do dia o debate, como você está? Eu estou aqui sobre o marco regulatório das comunicações, é uma discussão que está se levando hoje no país. Me diga, qual o seu posicionamento sobre isso? E sendo prefeito, você teria a ousadia de decretar a instalação do Conselho Municipal de Comunicação na capital da Paraíba do Norte? Olha, depende da função deste Conselho, porque muitas vezes as pessoas confundem o Conselho de Comunicação Social, que inclusive é constitucional, previsto em lei estadual, para o controle das verbas públicas, o controle do Estado, e a maior democratização dessas verbas, inclusive com a participação popular, do controle da mídia, que foi aquele projeto do PT. O controle da mídia, eu sou terminantemente contra. Eu acho que a imprensa deve ser livre, inclusive eu sou contra a lei de imprensa também, mozada. É uma coisa que vem da ditadura, para amordaçar a nossa imprensa, controlar. Eu acho que o controle tem que estar com a sociedade, em termos de preferência ou não, por mais que digam, ah, porque a Rede Globo, a revista Veja, não sei o que, eu acho que tem espaço para você se posicionar, para criticar. Está aí a internet fazendo contraponto. Eu vejo as pessoas criticando também a Rede Globo, a Rede Globo colocando suas posições. Eu sou contra qualquer tipo de censura e de controle da mídia. A revista Veja também, eu vejo gente tentando, não, porque tinha que ser fechada, como aconteceu na Venezuela. Eu rechaço totalmente. A Venezuela é uma semiditadura, porque lá vai Hugo Chávez, mesmo com câncer, já que é um quinto, um sexto, mandato, pensa que é eterno. Então, esse tipo de coisa, eu sou totalmente contra. O que é que eu sou a favor? Daquele conselho que está na Constituição, inclusive, oriundo do projeto ainda, do deputado Chico Lopes, de que as verbas públicas têm que se dar uma satisfação para a sociedade e tem que ter participação das entidades. A gente tentou isso no município, teve várias participações de entidades, mas os empresários entraram com a ação na justiça e conseguiram barrar, achando que tinha qualquer coisa, porque teve aquela confusão no início do conselho do PT, misturando os conselhos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse conselho não ia legislar sobre iniciativa privada. Quem vai controlar as empresas da iniciativa privada é o dono das suas empresas. Se ele cometer excesso ou os seus funcionários, eles estão passíveis de responder perante a justiça. Mas esse processo que se desencadeou de controle da mídia via setores, vamos dizer assim, organizados de entidades, eu sou contra porque nós teríamos um debate um tanto estéreo de quem seria controlar e o que seria veiculado ou não. Eu acho que tudo pode ser veiculado na medida da responsabilidade e do bom senso. Quem extrapolar, meu amigo, aí está sujeito aos ditantes da lei. É como qualquer outra profissão. É aquela coisa que Cláudio Abramo disse uma vez, Mozart, não existe a ética do jornalista e a ética do carpinteiro. Existe a ética. A ética, o caráter, você saber se portar diante de sua profissão, fazer o serviço direito, seja um marceneiro, seja um jornalista, seja um policial, um padre. Você se comportar na sua profissão de forma ética e responsável. E não você criar, por exemplo, uma lei esdrúxula como da imprensa e agora você criar um conselho só para controlar a mídia. Esse conselho... Resumindo, você defende o projeto do ex-deputado Chico Lopes? Defendo aquele conselho, mas não que não tinha nada a ver com o controle de mídia, mas sim com o controle de verbas públicas para discutir, por exemplo, o papel das concessões públicas, das rádios oficiais. Você lembra o que era, por exemplo, a rádio Tabajara, Tabajara, até um tempo atrás, você não via o cabra da oposição que se passasse na calçada e ele levava uma tapa, etc. Os movimentos alternativos não tinham espaço. A música popular não tocava. Então, esse trabalho brilhante que está sendo feito hoje de abrir os espaços para a sociedade, porque os governos pensam que quando eles chegam ali, eles se apoderam de tudo, dos hospitais, das escolas, da rádio, até do pensamento do cidadão. E as rádios, por exemplo, Tabajara e o Jornal União, elas passavam a ser do governo e não do Estado. E quando é do Estado, é de todo mundo. Eu acho que, inclusive, tem que ter mais programas como esse. Eu acho que a universidade também tem que ser mais ousada. Eu vejo a nossa universidade muito tímida, sabe? Eu via, na minha época, qualquer coisa que a gente fazia discussão, ia para a rua, protestar. Eu vejo hoje a universidade apenas se contentando com o negócio de carteira de estudante ou eleição de reitor apenas, eleição de chefe de departamento. E eu não vejo mais cidadania plena, sabe, Dalton? Nonato, deixa eu só, só para a gente ser bem claro nesse teu ponto em relação aos conselhos. O que você acha que a Prefeitura de João Pessoa deve financiar uma emissora que cotidianamente ataca os movimentos sociais, que ataca o direito das mulheres, que faz chacota com os homossexuais? Você acha que o dinheiro público deve ser usado, não é, Missora? que tem programas desse jeito? Porque a questão que a gente está colocando do controle social, que o pessoal tem tanto medo, é esse. A gente não pode estar botando dinheiro público em emissora que está agredindo, que desrespeita os direitos humanos. Então, só para você pontuar nessa questão, porque a gente sabe que da proposta de Chico Lopes para agora, a sociedade também mudou, algumas coisas avançaram, e a proposta que a gente tem de controle social, da mídia, é de dar responsabilidade à imprensa convencional, à mídia convencional, a fazer uma comunicação mais, vamos dizer assim, menos criminosa, porque o que a gente está vendo hoje, sinceramente, você vê o caso aí de colegas nossos aí, eu não vou nem citar o nome para não ser redundante, mas você sabe do que eu estou falando. Olha, em grande parte, eu concordo com você, eu acho que a verba da publicitária, ela não pertence a ninguém, ela pertence ao povo, e ela tem que ser democratizada. Eu acho que com a participação de entidades em um conselho desse, era um assunto para ser debatido e aprovado por maioria da alma. Entendesse? Se tinha uma emissora que trabalha na discriminação, na perseguição das pessoas humildes, das minorias, sejam minorias sexuais, minorias étnicas, eu acho de respeito também a pessoas com deficiência, qualquer tipo de minorias, eu acho que caberia a esse conselho de discussão, mas jamais você fazer uma pré-censura, um pré-veto. Não, isso não. Eu acho que nós teríamos que ter uma discussão do papel social da mídia, entendeu? Mas sem você, porque daqui a pouco pode pular de uma questão, de uma discriminação para uma opinião. Você forma uma maioria, não consegue dizer, para aquele jornalista ou aquela emissora estar com a opinião contrária e eu fui muito vítima disso. Inclusive, nós fomos acusados recentemente de promover caças bruxas quando eu nunca vi, eu não me lembro de uma imprensa tão livre em nosso estado como hoje. Exemplo, inclusive, das rádios oficiais. Hoje se fala de tudo. Portal, rádio, TV, eu não vejo hoje ninguém dizer um colunista que uma nota dele foi censurada. Agora, queria que a gente participasse de políticas empresariais, de decidir quem é quem. Aí não, meu amigo. Cada um escolhe os seus profissionais. Aí, às vezes, os profissionais estão junto ali com o patronato. Ali nos rapapés de sala malé que todo mundo conhece nos almoços e tal. Aí, quando desagrada os empresários, os patrões, aí vem buscar ou solidariedade nas associações de imprensa e nos sindicatos da categoria, ou então, muito pior, tenta colocar a culpa no secretário de plantão. E aí, não foi só eu, não. Helena Guimarães foi vítima, o Luiz Augusto Crispim foi vítima, Ricardo Barbosa, Giovanni Meirelles. Podem perguntar a ele. Sempre que queriam culpar alguém, rapaz, é o secretário de comunicação, é o governador, é o prefeito, quando o problema estava exatamente no seu patronato que antes ele ficava abajulando, aí depois não quis, queria mais eles, queria descartar por uma nova política empresarial que agradasse ou não os governos, aí colocava a culpa, era mais cômodo para todo mundo. Teve uma verpa que eu estava encontrando só para ilustrar um radialista, aí ele disse, rapaz, você não sabe, mas eu já tive muita raiva sua, porque muito tempo eu pensei que você que tirou meu programa do ar em determinada emissora. Eu disse, mas o que foi? Por que? Ele disse, não, porque na época o dono chegou e disse que você estava pedindo na cabeça dele. E depois, três anos depois, ele chegou e disse, mas rapaz, aquilo ali era brincadeira, entendeu? Se eu tinha que colocar a culpa em alguém, coloquei no Nato, eu era secretário de comunicação, da prefeitura. Hoje os dois são meu amigo, eu pensei, é uma molecagem, porque era assim. Os caras na hora não tinham como se livrar, às vezes indenização trabalhista e tal, aí joga para o governo que o governo é a zenir, a genir de todo mundo. Olha, falta um minuto para as três horas, eu queria mandar um beijo e um abraço para a dona Dalvanira, lá no Gás, ou minha mãe, para amanhã, o dia das mães, dar um beijo e um abraço para as mães, todas que escutam o Alô Comunidade, dizendo que nós vamos continuar essa discussão mais vezes aqui no programa. Nonato, a gente vai prolongar um pouco, estamos com um tempinho aí no programa, eu queria que você tocasse em dois assuntos, Nonato, que eu acho muito importante aqui, como cidadão, de João Pessoa há mais de 20 anos, e adoro essa cidade, e tenho um cuidado danado aqui por João Pessoa, infelizmente não influencio tanto os gestores como gostaria, mas eu queria te perguntar o seguinte, você tem viajado muito para a Europa, principalmente, por conta das suas atribuições, do seu trabalho, e tem visto o cuidado com o patrimônio histórico nas principais cidades europeias. Queria que você comentasse qual é a sua proposta para a revitalização e cuidado com o nosso centro histórico, e queria também que você falasse um pouco sobre o uso que nós poderíamos estar fazendo aqui em João Pessoa do estuário ali do Rio Sanhauá, que para mim é um oásis de várias oportunidades, tanto do ponto de vista turístico como cultural, aproveitando aquela bacia fluvial ali do Rio Sanhauá. Dalmo, às vezes não precisa nem a gente ir na Europa, basta a gente ir na América do Sul ou no Brasil mesmo, basta a gente ir, por exemplo, em Goiás Velho, no interior de Goiás, que foi a capital, né, a terra de Cora Coralina, o Rio Vermelho, uma maravilha, basta você ir no centro de São Paulo e ver o mercado e tudo que foi feito, o teatro municipal. Então, infelizmente, o nosso centro foi se degradando ao longo do tempo fruto de descasos, de administração e também na iniciativa privada. Um dos problemas nossos, e aí vai misturar o assunto, tanto do estuário do Sanhauá quanto do centro histórico, um dos grandes problemas hoje do nosso casario colonial, a nossa arquitetura barroca também, é de que a maior parte ali daqueles casais pertence à iniciativa privada. E, irresponsavelmente, tem gente que deixa cair a fachada e até o prédio todo para especulação imobiliária ou até para transformar em terreno para estacionamento. E tem outros também que são brigas de décadas de famílias por causa de patrimônio e vão acabando como aquele ali do lado da Sudema, aquela coisa belíssima em Tambiá. Dá uma tristeza, quem entra naqueles casarão, até banheira tinha, aquelas coisas, aquelas porcelanas lindas. Então, as trincheiras, Tambiá, Roger, todo o quadrilátero ali daquele centro, nosso centro histórico, era o local que as pessoas de Jaguaribe, né, viviam. Os bairros, os grandes bairros, Mangabeira, Geisel, a praia mesmo, era local de veraneio, Fábio, não sei se você se lembra, mas não tínhamos isso tudo aqui na praia, deserto. Então, a cidade foi crescendo, foi sem um planejamento urbano e o nosso centro foi deixado de lado. Concretamente, nós vamos propor um abatimento significativo no IPTU de quem tem casas tombadas que fazem parte do patrimônio histórico. Quem insistir, e mesmo com esse abatimento, primeiro eu acho que o Estado tem que dar o seu gesto sem magnânimo, né, para trazer o cidadão, o contribuinte. Agora, se ele insistir em depredar o patrimônio público no abandono, aí nós vamos... E várias fachadas já foram... Junto com as calçadas. Fachadas também. Aí as calçadas são terríveis, então nós vamos aplicar os rigores da lei e em último caso até desapropriação, abendo do patrimônio público. Essa é uma ideia bem clara que nós vamos colocar a casa evidentemente para a gente ter um sucesso eleitoral. A questão, por exemplo, que nós temos que resolver no centro da cidade é o estacionamento. O estacionamento... Eu li que você falou sobre o estacionamento subterrâneo. Como é essa ideia? Olha, em algumas cidades isso já tem e a iniciativa privada faz muito bem. Vou lhe dar um exemplo, o Shopping Tambiá. O Shopping Tambiá colocou o quê? Dois, três para baixo, rapaz. Exatamente. Então está ali, olha que maravilha. É um exemplo de empreendimento aquilo ali. Conservou a fachada todinha histórica, fez uma área fantástica de diversão, de lazer, de cultura, de comércio, de pulsação no centro da cidade. Colocou o estacionamento e deu certo. Então, por que o poder público não pode fazer, por exemplo, terminar o rodoviário com o ponto de 100 réis todo, com a Duque de Caxias, a Visconda de Pelotas, toda aquela região, Praça João Pessoa, porque não cabe mais carro, é um dos grandes problemas nossos. Então, em outras cidades, isso é a realidade, ou isso, ou é difícil garagem. Edifício garagem, além de estaticamente muito feio, tem um problema que você tem que conseguir também o terreno. Mas para baixo, não, rapaz. Então, eu acho que, junto com a iniciativa privada, o poder público tem tudo, porque o uso do solo é do poder público, é só de fazer a parceria com a iniciativa privada. E você não pensa em incentivar o uso de bicicleta, de outros meios? Essa é outra questão, porque eu vou chegar lá. Por exemplo, o terminal rodoviário também, nós teremos que fazer igual a Goiânia. Uma coisa maravilhosa, rodoviária shopping. Rodoviária shopping, eu conheço. Você conhece? Eu conheço. Ali é uma PPP fantástica, o Dalmo, entendeu? Porque o cara vai ou deixar alguém, ou pegar um ônibus. Meu amigo, é cinema, ele fica esperando, é um barzinho, um almoço, uma loja, o estacionamento, entendeu? Então, a maravilha, sem falar o que, a ocupação do centro, aquilo ali está morto, sujo, mal iluminado, quem vai ali? E você pode botar umas bicicletas para alugar, o cara pega a bike, vai no centro e volta. Rapaz, é tudo, é perfeito, é um negócio perfeito, aí está aquela coisa, inclusive nós vamos pedir ao Estado, porque eu acho que não é função do Estado cuidar de rodoviário, o Estado já tem problema demais, saúde, educação, estradas, as barragens, ainda ficar cuidando de terminar o rodoviário, então nós vamos solicitar ao Estado, caso a gente tenha sucesso com a nossa proposta eleitoralmente, claro, para fazermos esse trabalho. A questão que você falou do estuário do Senhauá antes de eu chegar na bicicleta. Isso, eu tenho que esquecer. Olha, existe um projeto ali, rapaz, custava a época, oito milhões de reais, junto com o governo espanhol, que era fantástico, era tornar ali uma espécie de jacaré, indenizava aquelas famílias ribeirinhas, fazia o avançado até o mar e resgatar o que aquilo tem de melhor. Fábio, nós tínhamos em 1930, 32, regata internacional. Vinha gente, uma regata que saía dali até o jacaré. Você fala do Porto Capim, né? Porto Capim, o poder público não gastava nada, todo mundo trazia, porque você sabe que regata o pessoal é endinheirado, vinham, quer dizer, se hospedavam no hotel, gastavam o dinheiro aqui, e nós tínhamos uma regata internacional, nós pudemos trazer os passeios de barco com vários bares e restaurantes, nós pudemos fazer um hotel ali, a nossa ideia é resgatar aquilo ali, entendeu? Para trazer vida aqui. Tínhamos esse projeto, depois não foi assinado na gestão anterior um convênio com o governo espanhol, o governo espanhol se danou daqui, foi embora, e aí a gente perdeu muito o centro. A caixão das ciclovias, cada rodovia nova que se crie, é como uma estrada, você não tem um acostamento, tem que ter a ciclovia. Em cidades, por exemplo, como Santiago, como Barcelona, é no meio dos canteiros, que é mais seguro ainda, porque não disputa espaço, como é, por exemplo, na Ilto Souto Maior, é perfeito. A Ilto Souto Maior é perfeito, aquele modelo de ciclovia, então nós temos que interligar, retomar a ciclovia da Tancredo Neves, que virou um negócio, nada, não é nada. Terrível, perigosíssimo. Então nós temos que retomar e incentivar as ciclovias que existem hoje. Olha, Nonato, eu vou pedir licença para chamar aqui o Danilo Aguiar, ele é produtor cultural lá do ateliê de NAI, e hoje à noite tem uma festa lá, ele está querendo divulgar. Danilo, boa tarde. Boa tarde, Dan, boa tarde a todo mundo que está ouvindo aí, o Alô Comunidade, programa que sempre abre espaço para a gente divulgar o setor cultural e as ações que estão acontecendo no Centro Histórico e no ateliê. Boa tarde a todos. Qual é a festa aí hoje, Danilo? Hoje a gente está celebrando um ano do projeto Casa de Bamba, o projeto Casa de Bamba que traz para o Centro Histórico a integração dos moradores, com os moradores da cidade, moradores do bairro e os artistas, os artistas do samba, os artistas da terra, artistas paraibanos, então hoje a gente está fazendo uma celebração de um ano, aniversário de um ano desse projeto, começou no dia 23 de abril, dia de São Jorge, do ano passado, e hoje estamos comemorando aqui, celebrando um ano com a cantora Karina Spinelli, uma pernambucana maravilhosa, que está fazendo a sua turnê nacional, a primeira turnê nacional, divulgando o seu primeiro disco, o CD Morro de Samba, que é uma pitada de samba misturado com muita cultura afro, cultura popular, ela faz um samba lá no Morro da Conceição, no Recife, e hoje a gente está trazendo para o pessoal de João Pessoa conhecer, conhecer o samba dela, conhecer um pouco mais sobre o Ateliê Multicultural, conhecer o Casa de Bamba, e festejarmos juntos, hoje é uma grande festa, é uma grande celebração, começa às 5 da tarde, aqui no Ateliê, fica na ladeira da Borburema, no Centro Histórico, próximo à Catedral Nossa Senhora das Neves, então eu queria deixar aberto o convite a toda a população de João Pessoa, que venham celebrar conosco, esse evento, essa festa de integração do samba, do Centro Histórico, por uma revitalização, por um movimento de humanização, por uma integração maior entre nós, que somos cidadãos, sociedade civil de João Pessoa, a gente merece celebrar a nossa cultura. Beleza, Danilo, quanto é o ingresso, hein? O ingresso está R$ 12,00, pode ser comprado aqui na portaria do Ateliê, daqui a pouco a gente abre a bilheteria, e vai ficar aí à disposição para todo mundo que quiser comprar seu ingresso antes. O evento começa às 5 da tarde, vamos ter duas atrações, o Clube do Samba de Mesa, que é formado por alguns moradores aqui do bairro do Varadouro, o Clube do Samba já se apresenta no Casa de Bamba desde sempre, desde esse ano, nos acompanhou durante esse ano, e hoje o Clube do Samba abre para a Karina Spinelli, para celebrar o Morro de Samba, celebrar o Casa de Bamba nesse primeiro ano. Tá ok, você pede desculpas à Antônia e à Karina, que não deu para tocar a música dela hoje aqui no programa, mas numa próxima oportunidade a gente faz uma a gente faz uma promoção aqui, tá ok? Com certeza, Danilo, eu agradeço o espaço, está convidado também a vir participar, e todo mundo que não conseguiu ver ou ouvir a música de Karina Spinelli e do Morro de Samba, pode vir aqui ao Ateliê Multicultural no Centro Histório, que a gente vai estar aqui de braços abertos para celebrar junto. O relógio digital da Tabajara, 15 horas e 12 minutos, estamos entrevistando o companheiro Nonato Batista, aliás, Nonato Bandeira. E falando em cultura, hoje tem festival na cidade de Mulungu, festival de violeiros em Mulungu. O poeta repentista Oliveira de Panela confirmou presença, será a grande atração do primeiro festival de repentistas e cantadores em Mulungu. O festival que terá sua primeira edição esse ano já começa com com ares gigantesco, tem tudo para ser um grande sucesso lá, vai contar com a presença de grandes poetas, repentistas da atualidade, tendo Oliveira de Panela como sua grande estrela. Segundo Dimas Arruda e Josinaldo Farias, dois dos organizadores do evento, a ideia é fazer o festival todo ano, sempre no segundo sábado de maio e transformar a data no calendário da cultura nordestina. E o evento é organizado pelo companheiro Noaldo Meirelles, por Dimas Arruda e Josinaldo Farias e tem o apoio da Parnaso, da Poética Popular e conta com o patrocínio financeiro dos comerciantes, empresários lá de Mulungu, uma cidade que fica entre Guaramira e Marí. Olha, são 15h13 agora, só comunicando que para quem quiser mais informações sobre o Casa de Bamba, ligar para o 88050786. uma última pergunta a Nonato, a ideia, a gente tem conversado sobre isso, sobre captação de recursos para a cultura popular, a ideia é taxar a cajepa e a energiza pelo uso do solo e do espaço aéreo urbano e encaminhar esse recurso para um fundo de apoio à iniciativa cultural e comunicação da periferia. Essa ideia já está, como eu disse, já está sendo comentada em reuniões do movimento de rádio aí e eu gostaria de saber qual a sua opinião, você apoiaria um projeto desse nível? Olha, eu teria que conhecer mais detalhadamente antes de opinar, até porque a cajepa está passando por uma série de dificuldades, eu presenciei isso, a cajepa foi sucateada ao longo de tempo, é lamentável porque eu não sei como é que uma empresa que lida com um produto que é monopólio, ninguém vende o produto, água e esgoto, só a cajepa. É um fenômeno, é um fenômeno. Do anticapitalismo. Imagine você ter uma padaria, só ela vendendo um pão para o estado inteiro. Ela seria pobre e rica, Ou então uma loja de eletrodomésticos, só ela vendendo televisão e rádio. Então, e outra coisa, televisão e rádio e pão você vive, você tem cuscuz, tem bolacha, né? Televisão e rádio você pode passar, mas água, ninguém vive sem água. É verdade. Então, é um monopólio essencial. E mesmo assim, foi a cajepa, quebrou ao longo do tempo. Então você precisa ver esse projeto e ir para estudar. Para estudar, para dar opinião. Eu acho que nós temos que fortalecer o fundo de cultura com as verbas que vêm dos recursos públicos e descentralizá-la, inclusive, estipular até um certo, umas certas cotas, né? Já que está na moda essa coisa, você não pode fazer a concorrência predatória, como eu disse. uma grande produção de cinema ou de música de um álbum que custa 80, 70 mil, ficar concorrendo com um artista que vai ganhar 2, 3 mil por algumas apresentações. Infelizmente, a gente terminou o horário do programa, não é o Nato Bandeira. A gente quer agradecer muito a sua presença no programa Alô Comunidade e convidando para outras oportunidades a gente estar retomando esse papo aqui. Eu que agradeço e estou inteiro à disposição e parabéns aí por esse espaço democrático. Parabéns a vocês, a Tabajara, a todos os que fazem o Alô Comunidade. Grande abraço! Beleza! Lembrando o seguinte, a gente está no dia 16 de junho, Moza, comemorando um ano do Alô Comunidade aqui pela Tabajara AM. Nós estamos preparando um programa muito especial no dia 16 de junho. Vamos ver se tem condições técnicas de a gente fazer o programa ao vivo direto da Praça do Geisel que está sendo entregue pela Prefeitura de uma pessoa e a gente vai, já está comprovado, já foi aprovado lá pela Prefeitura. Nós vamos ver aqui, Nonato, se a gente consegue levar o link da Tabajara AM para fazer o programa ao vivo lá do Geisel no dia 16 de junho. Queremos avisar então a comunidade do Geisel para se preparar. Nós estamos pedindo apoio também da Funjope e de outros setores para fazer, levar algumas atrações musicais lá para o dia 16 de junho, o primeiro aniversário do Alô Comunidade que volta no próximo sábado a partir das 14 horas aqui pelas ondas da Tabajara AM. Um abraço a todos, um abraço e um alô para a nossa amiga Adriana Felizardo. Até a próxima. Agradecer ao apoio de Luciano na técnica de som, a Fabiana Veloso, nosso apoio aqui do estúdio, o nosso convidado Nonato Bandeira, Fábio Dalmo, até sábado, ouvinte, um abraço, até sábado que vem. Desde cedo, bem pequeno, Tião dava o que falar, era feito papagaio, conversava sem parar, mas agora finalmente encontrou a vocação, o trabalho desse...